18 horas, milagre das 18 horas, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós entramos nessa grande oração, nesse clamor, nessa oração poderosa, milagre das 18 horas. E eu entro na tua presença clamando, invocando o teu poder em favor dessa pessoa que sofre, que chora, que está passando por vários problemas na sua vida espiritual, vida financeira, saúde, família e outros problemas que essa pessoa tem passado na sua vida. E eu quero, meu Pai, invocar o teu nome, invocar o teu poder, clamando sempre em um nome todo poderoso do teu filho amado, Jesus Cristo. Meu Pai, começa agora amarrando os poderes contrários, amarrando os poderes malignos e trazendo a vitória sobre essa pessoa que se encontra aprisionada, correntada, com a vida amarrada, travada, precisando, urgentemente, ver algo bom acontecendo na sua vida sentimental. Essa pessoa que está passando por uma luta muito grande no casamento, uma luta, uma batalha muito grande, economicamente falando, eu estou aqui como soldado de Cristo, clamando, invocando o teu poder. Por quanto o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê e tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. E eu quero agora, meu Pai, receber a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu grande amor e o teu grande poder também sobre nossa vida. Entra, meu Pai, dentro deste lar, aonde a minha oração está chegando. Em nome de Jesus, entra através dos teus anjos também, nesse quarto, aonde há choro, aonde há insônia, aonde há dor e sofrimento. Em nome de Jesus, meu Pai, vai entrando com esse grande socorro, com esse grande livramento. Como a tua palavra diz, que o Senhor nos livraria de todo o mal. Então, meu Pai, começa nos livrando de todo o mal, de todo o sofrimento, de toda a agonia, de toda a impaciência, de toda a ansiedade. Tu és o nosso Deus, o nosso socorro, bem presente no momento da grande tribulação. Então, meu Pai, venha com a tua mão poderosa. O Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Então, eu invoco o teu nome nesse grande horário, nesse horário muito importante, o horário das 18 horas. E eu peço que o Senhor entre dentro desta casa, trazendo para esse lar a fartura, a prosperidade, a abundância tão prometida e tão sonhada por essa pessoa. Entra, meu Pai, retirando deste lar todo o desemprego, toda a porta fechada, todo tipo e toda espécie de amarração espiritual. Vem quebrando todos os trabalhos, desfazendo todos os trabalhos pesados que foram feitos contra essa pessoa. Vem tirando, meu Pai, em nome de Jesus, toda a bruxaria, toda a magia, todo tipo de trabalho espiritual que foram feitos para trazer a maldade para essa pessoa. Vem desfazendo, meu Pai, aquele trabalho pesado que foi feito para que essa pessoa não viesse prosperar, para que ela não viesse ter um casamento abençoado. E eu estou aqui invocando o teu nome, invocando o teu poder, na certeza plena, absoluta, de que o Senhor está entrando, de fato, verdadeiramente, dentro deste lar. E trazendo a paz tão sonhada, a libertação, quebrando essas algemas, derrubando, meu Deus, essas muralhas espirituais que se levantaram, se ergueram, diante desta pessoa. E eu tenho certeza absoluta que, através desta minha oração, o Senhor está levando socorro para milhões de pessoas, está levando socorro para milhões de vidas que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão passando por problemas econômicos, financeiros, problemas na vida emocional, profissional e espiritual. É o Senhor que é o nosso socorro, a nossa vitória, a nossa luz. Então ilumina a nossa vida, ilumina esse lar, esse lar, meu Deus, que talvez se encontre em trevas, é brigas, contendas, que começam do nada, mas que se estendem madrugada adentro. E muitas das vezes a pessoa perde a noite inteira discutindo, brigando. Esse sofrimento tem que acabar, tem que ter um basta, tem que ter um fim. Mas para isso acontecer, é só se o Senhor entrar dentro deste lar. Então entra agora, meu Pai, quebrando todo o poder do inimigo, todo o poder maligno. Em nome de Jesus, haja luz, haja força, haja poder dentro desta casa, dentro deste lar. Em nome de Jesus, limpa, meu Pai, completamente, inteiramente, cada cômodo, cada repartição deste lar, tirando de dentro deste lar, todo o mal que estiver escondido. Meu Deus, há espíritos malignos que são como serpentes e escorpiões que se escondem. Mas graças a Deus que o Senhor disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, meu Pai, esses espíritos malignos simbolizam, 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 simbolizam muitas das vezes, meu Pai, que é como um espírito que se esconde, porque a serpente, ela se esconde, o escorpião se esconde também. Então, meu Pai, em nome de Jesus, só o Senhor que pode, através da nossa fé, em nome de Jesus, encontrar esse mal que está escondido, esse mal que está talvez em uma peça de roupa, talvez está, meu Deus, em um objeto que essa pessoa ganhou, em uma gaveta de um armário, até numa geladeira, embaixo da cama, no banheiro, em algum lugar, meu Pai. Mas quando o Senhor encontra, o mal tem que sair, quando o Senhor encontra, o mal tem que desaparecer. Então, encontra agora, meu Pai, o causador do sofrimento neste lar, o causador do choro, o causador da angústia, o causador das obras malignas, o causador, muitas das vezes, até do desejo de acabar com a própria vida, como essa pessoa que está numa depressão profunda, desanimou, perdeu a vontade de viver, não tem mais alegria na vida, porque esse mal, meu Deus, está como um manto, um manto maligno que cobriu a vida dessa pessoa, e essa pessoa não sai mais do lugar. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai arrancar esse manto de angústia e vai colocar um manto de alegria, um manto de felicidade, o manto da presença do teu Espírito. Então, entra agora, meu Pai, limpando, purificando esse sangue que possa estar contaminado por algo mal. Em nome de Jesus, todas as espécies de doenças que atingem, que agem dentro do sangue do ser humano, possa ser agora arrancado, em nome de Jesus, o problema nos ossos, as articulações, as inflamações, em nome de Jesus, inchaços. Meu Deus, o problema no estômago, o problema nas pernas, o problema nas veias, em nome de Jesus, em qualquer órgão vital do corpo, em todos os órgãos, na verdade, em nome de Jesus, entra com teu poder, tira esse peso dos ombros, esse peso da coluna, liberta essa pessoa de todo mal, faz refrigerar os seus ossos, como o Senhor prometeu, toma essa pessoa que crê no teu nome, que crê no teu poder, levanta ela, meu Pai, do fundo de poço, do tremendal de lamas, do monturo, porque é uma promessa do Senhor. Eis que o Senhor disse, que levanta do monturo necessitado. Então, na tua palavra está escrito. Então, começa, meu Pai, a cumprir a tua boa palavra, libertando e entregando muita fartura, muita abundância, muita prosperidade, nos tirando de qualquer aperto, de qualquer situação difícil. entra com teu poder agora, entra para transformar essa pessoa, para fazer na vida dela, meu Pai, como que ela não tem nada e faz ela ter muito, como que ela está hoje, talvez, olhando para o lado sem saber o que fazer, e daqui a pouco ela tenha muitas oportunidades, muitas portas abertas, talvez hoje ela olhe como se não tivesse nada para seguir na vida, uma luz, ainda que seja no final do túnel, e ela não consegue enxergar, mas o Senhor pode sim abrir uma porta, uma porta iluminada para que ela venha passar. Então, abre agora, meu Pai, vai transformando, vai modificando, vai entregando essa vida, essa bênção, essa prosperidade, vai transformando a vida dessa pessoa num todo, na vida sentimental, no casamento, em tudo que ela possa estar sofrendo. Talvez ela hoje está bem, mas precisa de oração por um filho, por uma filha, por um parente, pai, mãe, por alguém, ente querido da sua família, que está desempregado ou doente, ou está aprisionado por uma força maligna, prestando de libertação dos vícios, talvez um parente que está no vício da cocaína, do crack, do cigarro, da bebida, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e pode transformar, e pode libertar. A tua palavra diz, se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então nos liberta, nos transforma, entrega para nós uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de luz, uma vida de grandes alegrias, faz transbordar sobre nós a tua bênção. Envia, meu Pai, a bênção transbordante, a bênção que transborda, para que venhamos transbordar, economicamente falando, espiritualmente falando, em todas as áreas, entra, meu Pai, com esse socorro, nessa oração poderosa, nesse clamor poderoso, que o Senhor nos deu, para clamar aqui todos os dias, em quatro grandes horários. Nós clamamos, meu Pai, ao teu nome, seis da manhã, meio-dia, dezoito horas agora, e também meia-noite. Então, em nome de Jesus, nós estamos agora, meu Pai, como que cercando, meu Pai, o arraial dos amalequitas, para que consigamos vencer tudo, e entregar a vitória, meu Pai, para o teu povo, na oração que o Senhor nos deu, o poder de orar. Então, venha com providência, venha com socorro, venha com a autoajuda, que essa pessoa precisa, porque o emocional dela, talvez, está abalado, sem ânimo, desanimada, preocupada, é um fardo emocional e espiritual, tão pesado, que tem, meu Deus, muitas das vezes, travado a vida dela, por dentro, e ela não consegue, na parte de fora, reagir. Mas, em nome de Jesus, o poder que vai entrar nela agora, é um poder que vai começar, de dentro para fora, é uma transformação, de dentro para fora. Então, transforma, meu Pai, modifica, dá vida, restaure, em nome de Jesus, e você agora ora comigo, começa a andar onde você estiver agora, é no trabalho, é em casa, é onde for, começa a tocar com as tuas mãos, sobre tudo que é teu, toca agora na porta de entrada da tua casa, do teu apartamento, onde você mora, toca com a mão, abençoa, vai até a tua geladeira agora, coloca a mão sobre ela, profetiza fartura, profetiza prosperidade nos teus armários, profetiza em nome de Jesus, na tua dispensa, toca na cama do teu quarto, unge a tua vida, abençoa o teu lar, profetiza que todo o mal vai saindo, porque eu ordeno que todo o mal vai saindo, vai saindo agora de dentro dessa casa, todo o mal, todo o desespero, todo o choro, todo o grito, todo o clamor, tudo o que não presta, vai embora desse lar, em nome de Jesus, todo o mal, eu te ordeno, espírito maligno, espírito contrário, espírito que amarra, espírito que traz, que traz doenças, que traz dívidas, vai embora agora desse lar, vai embora agora dessa vida, sair de dentro dessa casa, de cada, cada canto dessa casa, agora em cada canto dessa casa, vai ter um anjo poderoso, libertando, expulsando, todo o mal de dentro dessa casa, no poderoso nome, do Senhor Jesus, você afirma comigo, todo o mal, em nome de Jesus, eu não aceito, diga meu Deus, meu Pai, eu não aceito, mal algum, dentro da minha casa, doenças, vícios, preocupações, dívidas, miséria, pobreza, amarração, eu não aceito, diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o mal, tudo o que não presta, todo o mal, toda a insônia, todo o espírito perturbador, em nome de Jesus, de Jesus, jogue a mão e diga, sai, 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 em nome de Jesus, não volte nunca mais, não volte nunca mais, afirme nos comentários, não volte nunca mais, agora afirme comigo, meu Deus, eu estou abençoado, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito bem, preste muita atenção, nós acabamos, de invocar, o nome do Todo Poderoso Deus, Criador dos Céus e da Terra, e já vencemos todo o mal, lembrando que logo mais, a meia noite, se você estiver acordado ainda, ore comigo meia noite, depois se você estiver acordado, às seis da manhã, ore comigo às seis da manhã, e depois, meio dia, você pode orar comigo também, é quatro horários, para a tua vitória ser certa, que vai acontecer, tá bom? lembrando que você pode, contribuir com o nosso ministério, através dos seus dízimos e ofertas, você pode muito bem, eu profetizo que em menos de 24 horas, vai entrar uma benção de fartura, um dinheiro abençoado para você, toma posse, afirma nos comentários, eu tomo posse, tá bom? que Deus abençoe, foi muito forte o clamor, eu tenho certeza que ele te abençoou, coloca nos comentários, eu recebi toda a benção dessa oração, fica na paz, fica com Deus.